Coloco o meu celular para despertar e basicamente ele não desperta. O que é que eu faço para resolver o problema? Primeiro verifique o volume e o modo silencioso. O alarme depende do volume de mídia ou do volume de alarme em alguns aparelhos. Certifique-se que o celular não esteja no modo silencioso e que o volume de alarme está alto o suficiente. Você vai abrir as configurações do seu celular. Na pesquisa digite, coloque SLE, som e vibração, silêncio temporário. Clique, defina por enquanto o tempo do telefone ficará silenciado até tomar o modo de som anterior. Se estiver habilitado, você desabilita. Volte. Na pesquisa, novamente, digita o que a gente informou. Configuração de relógio. Silencia alarme quando o som desativado. Clica. Se estiver habilitado, configuração de relógio. Você desabilita. Alarme. Próxima notificação de alarme. Clica. E você coloca 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Sou desativado. Se estiver desativado, você coloca em 5, 15 ou 30 minutos. Vou deixar aqui no 5 minutos. Volte. Apague isso aqui e digite alarme. Não perturbar alarme e sons. Clique. Alarme e sons. Clica novamente. E habilite. Alarme se habilitado. Som de mídia habilitado. Volte. Volte novamente. Volte novamente. Na guia de pesquisa. Digita alarme novamente. E procure a opção. Aqui em aplicativos. Acesso especial. Alarmes e lembretes. Clica. Clica novamente. Escolha quais aplicativos podem definir alarme. E agendar ações. E aqui você verifica. Qual aplicativo que você quer. No caso. É relógio. Você desabilita aqui o relógio. E habilita novamente. Certo? A gente vai chegar no aplicativo de relógio. Vá na configuração. Alarme. Agora procure a opção. Configurações de chamada. Agora pode sair aqui das configurações. E procure pelo aplicativo. Relógio. Clica sobre ele. E a configuração é o seguinte. Lado esquerdo inferior. Clica em alarme. Três pontos. Lado direito superior. E configurações. Agora a gente vai aqui. Fazer algumas mudanças. Aqui em som. Clica. Permite. Coloca aqui. E aumenta tudo. Escolhe ali um toque. Agora você vai voltar. Defina o alarme. Clica novamente no alarme em questão. Coloque som de alarme ativo. Clica sobre ele. Coloca o toque. Depois vai em vibração. Habilite. Coloque o toque. E adiantar caso você queira. Lado direito inferior. Clica em salvar. Sai aí do relógio. Agora na tecla de volume. Coloca para mais. Clica nos três pontos. E habilite essa parte aqui. Depois aumente essa. E deixe dessa maneira. Aí se você quiser. Clica aqui nessa engrenagem. E aqui você verifica. Se está dessa maneira. É interessante você clicar aqui nos três pontos. Limite de volume de mídia. Deixe habilitado. Aqui ele vai estar definido assim. Se aumenta. Para aumentar o volume. E basicamente é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo. Use o campo de comentário do vídeo. Para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal. E deixar o teu like. Se você quiser se tornar membro. Ou seja membro está logo aqui abaixo. Confira o nosso benefício. Lembrando que no Seja Membro. Você tem acesso antecipado a vídeos. Primeiro sai para os membros. E depois para o público em geral. E aí ajudar o canal de alguma maneira. Considere estar utilizando o Valeu. E aí